Boa noite, queridos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Foi tão fraco que eu te convido a gente começar de novo. Boa noite, queridos. Boa noite. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Queridos, eu, enquanto meditava nesse tempo de hoje, da nossa Palavra de Deus, do sermão de hoje, eu me lembrei de um discurso muito famoso que Martin Luther King fez. E você já está ouvindo a frase, o título famoso do discurso dele na sua cabeça, porque foi o discurso mais famoso que ele fez. E ele disse exatamente essa frase, I have a dream, eu tenho um sonho. Esse foi o grito, o título desse discurso que ele fez nos Estados Unidos, na cidade de Washington, no Lincoln Memorial, que é um lugar muito, como se fosse uma esplanada dos ministérios lá para eles. E ele fez esse discurso forte. E ele batia ali na segregação racial. A segregação racial, por causa de cor, era muito forte. Ele vinha do estado da Geórgia, que ainda era mais forte. Então ele faz esse discurso, e esse discurso causou coisas grandiosas. Isso foi se arrefecendo, a gente ainda vê alguma coisa acontecendo, mas um grupo que sofria, foi ali, talvez através desse discurso, grandes coisas aconteceram. E por que eu me lembrei disso? Eu meditando no texto que a gente ia conversar hoje, eu fiquei pensando, se discursos como esse, e tantos outros, causam um estrago tão grande, o que dirá o versículo que nós vamos meditar essa noite? O versículo que nós vamos meditar essa noite, quando eu informava o meu pastor, eu não sabia disso, é o versinho que tem história com... Ele vira pastor, vira crente, vamos dizer assim, né? A conversão do pastor tem a ver com esse versinho. E ele é muito famoso. Assim como talvez você soubesse sobre esse título do discurso de Martin Luther King, eu acho que a gente abre a Bíblia por reverência, mas talvez você saiba de cabeça. Como que a gente vai meditar hoje sobre essas histórias do Natal, que a gente está meditando? É Natal, Jesus nasceu. Eu acho que esse versículo, com certeza, causou muito mais do que os melhores discursos causaram na história da humanidade. Vamos juntos a João, capítulo 3, versinho 16. João 3, 16. Diz assim a palavra de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado. Eu quero, junto com a tua igrejinha aqui, agradecer ao Senhor o bom jeito que o Senhor constrói a história. Ficou bom, Deus. Eu quero aqui louvar e agradecer o jeito que o Senhor coordenou os corações, o jeito da humanidade se organizar. permitir e permitir e conduzir esse calendário que nos traz de volta a simplicidade, as primeiras coisas, ao começo. Seja no pequeno cenário, que é de um dia, que ele começa e termina em si mesmo, e começando então o novo dia, isso nos dá o fôlego para recomeçar. Ou então na semana, que o Senhor também nos faz dar uma volta, e o descanso e o dia do Senhor. Mas em especial a minha oração e a minha gratidão é por essa história, essa cronologia, esse cronograma, esse calendário que o Senhor fez, que a gente atravessa um ano inteiro. E o Senhor, sabendo que dia 25 não foi o dia que o Senhor beijou a terra com Jesus, mas o Senhor tem nos permitido eleger esse dia para que a gente não se esqueça. E eis que o relógio da vida está dando mais essa volta, Pai. A gente está aqui nesse tempo de novo. E a nossa gratidão nessa oração é porque o Senhor nos permite, como se fosse zerar a vida e começar com os olhos nisso de novo. Jesus nasceu. É Natal. Louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado pela simplicidade com que a gente explica o Natal para crianças. Mas a complexidade que é falar do Natal para adultos, Pai. Obrigado por a gente poder celebrar isso de novo. Obrigado pelos dezembros, Pai. Obrigado pelos dias 25 e pelas vésperas de Natal. Louvado seja o Senhor. Nos visita aqui, Pai. Mexe com os corações. Tem gente precisando do Senhor aqui. E o Senhor sabe muito bem. Visita o teu povo, Pai. Fala com o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos meditar nesse versinho tão simpático, tão carinhoso, tão memorizado em quatro partes. Em quatro partes. A necessidade da vida, a fonte da vida, o preço da vida, o alvo da vida. Quatro partes. Vamos começar juntos, então, nessa primeira parte, ver se você vai concordando comigo à medida que a gente escravizar dá o texto. É o nosso versinho. Não esquece dele, não. A gente medita aqui nessa igrejinha na palavra. A primeira lição seria a necessidade da vida. E dentro da notícia do nosso texto está escrito numa parte aqui que Deus amou o mundo desse jeito e que mandou o próprio filho dele, o filho unigênito, o filho único, para que todo mundo que nele cresce não perecesse. Não pereça. Então, aqui tem uma notícia que está dizendo que há uma vocação de perecer. Então, dentro dessa primeira tese, eu queria pensar com vocês essa primeira verdade, a necessidade da vida. Falar sobre perecer, sobre essa vocação natural, minha e sua, ela não é confortável. eu fiz um curso de missiologia na Noruega, eu e a Nanda. E eu me lembro de um evento que a gente foi pregar para grupos distintos, eram dois grupos que iriam estar numa igreja e a gente iria pregar para eles. Tudo muito diferente na Noruega, está muito secularizado, nem tempo para pregar a gente tem. Eu lembro que tinha 15 minutos para pregar. E aí eu preguei primeiro para um grupo de jovens e uma tradutora me traduzindo para o norueguês. Preguei. E falei sobre perecer, sobre inferno. E aí, a pessoa que estava liderando veio falar comigo depois que acabou e falou assim, Carlitos, esses meninos já sofrem demais. Não fala de inferno para eles, não. Então, no próximo grupo que vai chegar e você for pregar de novo, não fala de inferno para eles, não. E aí eu fiquei, eu já confessei para vocês aqui que um dos pecados que eu luto é o meu temor aos homens, uma vontade de querer agradar as pessoas para ficar bem e não levantar batalhas. Eu falei, e agora? A palavra fala de perecer. Fala da perdição. Eu vou ficar bem com essa pessoa ou com Deus? E no final a gente dorme com Deus, né? Então, a gente tem que ser fiel a Ele. Se eu soubesse que uma das experiências esposas de vocês estivesse te traindo e eu não te conto, isso não faz de você menos traído. Então, você seria traído duas vezes, porque alguém que sabe que você está sendo traído ou traído não te conta. Então, não falar sobre esse risco, esse perigo da perdição, de perecer, do inferno, é a idiotice maior do planeta. Então, sermões ou igrejas que não contam que vocês sim estão indo a galope para o inferno e estão negligenciando te dar uma notícia que pode mudar a sua vida. Você está sendo traído. Estão mentindo para você. Porque o texto, na palavra de Deus, no verso mais famoso da história, fala que todo aquele que nele se não crê, perece. Vai perecer. Esse texto, então, é Stuart Schollett que fala que ele está falando sobre vida. Por isso, eu fui dando esses títulos nos pontos sobre vida. E a vida é esse negócio magnífico. Eu estou com esse negócio lá em casa. A barriga da minha esposa, que até então era só um abdômen, era só uma barriga, de repente, com uma visita de Deus, ela está grávida, como eu comentei com vocês aqui. Então, como é que é isso? Esse negócio da vida. A vida é esse negócio espetacular. Era só um abdômen, era só uma barriga e, de repente, vida ali dentro, no útero. Como é que é isso? Mas se por um lado tem essa vida que é assim, do outro tem a sepultura. Hoje nós oramos aqui, também por isso, gente que está com a gente e, de repente, estava com vida e, de repente, vai embora a vida. O corpo está ali, as células ainda estão ali, aquela pessoa está ali, o cabelo está ali, mas não tem vida. se foi, a gente está falando aqui, esse texto fala sobre vida, sobre risco ou vida de verdade. Então, pensando nisso e nessa necessidade de vida, o texto parece que nos coloca, nessa primeira verdade, com uma consciência real de onde que a gente está. E é Stuart Ollitt, também que dá uma ilustração, que me fez lembrar um filme, que eu não sei quantos viram, chamado 127 Horas. Você lembra desse filme? Um filme muito interessante. Um rapaz atleta, ele sai para fazer um hiking, uma caminhada pelas montanhas, mas vai só. Talvez ele sem equipamento, ainda que tivesse ali um celular, não pega por onde ele está andando. Ele cai em uma fresta entre as rochas lá e nesse tombo, uma pedra trava o braço dele e ele fica preso no fundo de um poço, vamos dizer assim, com o braço preso numa rocha. Ele grita, irmã. Ele grita. Socorro, socorro. Ele perde a voz de gritar. Ele perde toda a água do corpo e começa a desidratar e não tem jeito, não tem o que fazer. Qual a solução dele? Morrer. O que ele pode fazer ali? A função dele ali é permanecer onde está até morrer. E Stuart Olley te dá o exemplo como se um jovem tivesse caído num poço. Caiu num poço. Muito fundo. O que faz? Pode gritar, irmão. Mas vai gastar só a voz. Porque o que faz ali? Não tem que fazer mais nada. Enquanto está ali, é esperar o tic-tac da morte para morrer. Vai perecer. Pensando nisso, esse texto nos coloca nessa posição. A necessidade de vida é do jeito que eu e você estamos, a nossa vocação, basta permanecer. Desse jeito aí que você está, que nós estamos, é só continuar assim, irmão. Vai morrer. Essa é a nossa vocação. Pode fazer o que você quiser dentro do poço. Comprar mansões dentro do poço, comprar carros novos dentro do poço, comprar roupas novas dentro do poço, fazer mestrados dentro do poço, mas a vocação é dentro do poço permanecer e morrer. todo aquele que nele crê, não pereça. Para não perecer, esse texto vai falando disso. E me parece que Deus usa todas as nossas lutas, todas as nossas tristezas, todas as angústias, como lembretes que você está perecendo. Esse caminho é de morte. É isso que está te levando aonde a gente está. tribulações, angústias e tudo. E pensando nesse risco, me veio também a cabeça que se o fundo do poço fosse o final, ainda estava tudo bem. Se perecer fosse, ah, caiu no poço e ficou lá. E não tem o que fazer. Se o final fosse só a morte, aí é o que os de fora chamam a gente. De idiotas ou loucos. Mas não tem. Pós-vida, depois da morte, Carlitos. Morreu, acabou. Se fosse só isso, se fosse só o fundo do poço, o pior caos, estava uma delícia, que já estava até enterrado. Era só tacar um pouquinho de terra em cima. A minha preocupação comigo e com vocês é o pós-poço. Dá para descer mais do que o fundo do poço. E esse lugar, você pega todas as dores que você tem, talvez de mil dores de dente, talvez de mil úlceras, de mil angústias, de mil traições, de mil depressões, e bota isso. Isso é um inferno. É muito choro. É muito ranja de dente. É encher a mão de areia e mastigar com os dentes. Isso é mais ou menos o que espera o perecer. Então, esse é o nosso estado. Vamos continuar como estamos? A vocação é essa. No poço já estamos. Então, há uma necessidade de vida. Socorro! Se alguma coisa não acontecer, essa é a nossa vocação natural. Está doendo, mas é de Deus. Está, irmão? Está no texto. Todo aquele que nele crê não pereça. Nós temos essa necessidade de vida. Mas aí, o texto também parece que nos aponta essa que eu estou chamando de uma segunda verdade, que é não só a necessidade de vida, mas a fonte da vida. Porque, além de falar sobre perecer, que eu acho que é esse caos eterno, ele fala da fonte da vida. Então, se permanecermos assim, vai tudo acabar. e vai perecer para o pior. Mas teria, então, a fonte da vida? Tem. O texto diz, no começo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, então há uma fonte de vida, há uma esperança. Eu me lembrei de três versinhos de Romanos que eu quero ler para vocês. Porque os atributos invisíveis de Deus, as qualidades, as características de Deus, invisíveis de Deus, assim, aí ele mostra, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Deus é Deus. Claramente, claramente, se reconhece desde o princípio do mundo. Dá para notar. Deus é aí. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha ao redor. Olha para você. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus está aí. Respira. só pode ser de Deus um negócio desse. Deus está aí. Pois bem, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, agradecidos, gratidão. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Deixa que eu pense do meu jeito. não tem Deus, não. Não tem Deus. É uma idiotice. Deus. Então, se tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Deixa que eu pense do meu jeito. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu conversava com uma amiga também perdida, e ela dizia exatamente isso. Um episódio que, como assim? Um cajado bate numa água e abre o mar. E eu ainda, nas primeiras páginas ali de um evangelismo com ela, eu falei, como assim, né, irmã? Como assim? Ela, pois é, porque aí tem um History Channel que aí explica os milagres. Aí eu gosto do History Channel. Obscurecendo o próprio raciocínio. Tem que caber na cabeça dela. Tem que ser do jeito que ela pensa. Aí vale. Do jeito que alguém maior que pensa fora da caixa, não vale. Se a informação vem de fora. E aí termina o versinho dizendo, de Romanos, essa é a passagem que eu estou lendo para vocês. Inculcando-se por sábios, essa minha amiga, por sábia, tornaram-se loucas. Tornaram-se loucos. Há uma fonte de vida. A gente tenta, como uma mangueira que jorra água, a gente tenta fazer aquela pressão para tapar a mangueira, mas a água vence, a água explode. A gente prefere não crer num jeito de raciocínio em leis que Deus deixou. A gente cria próprias leis. Então vai vivendo desse jeito seu aí. Vai vivendo a vida como se você soubesse como é que vive a vida. Não, não, não. Tem uma fonte de vida. Enquanto Deus anuncia todas as coisas, a gente ouve os sermões, parece que a gente prefere botar as mãos nos ouvidos e cantar enquanto Deus fala. Como crianças fazem. A gente não quer ouvir. Tapa os ouvidos e canta. Mas canta alto porque Deus vai fazer o som dele atravessar o seu canto e as suas mãos tapando o seu ouvido porque a gente não consegue suprimir esse poder de Deus. Ele está aí. Hoje ele está falando aqui com cada um de vocês. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. É Stuart Olliot que diz também, é um pastor que se eu não paquistão mas vive no país de Gales que ele diz que tinha um cachorro que enxergando um rosto muito iluminado que apareceu para ele ele latia os cachorros latem então ele latia para esse rosto instigando os cachorros latem e latindo para aquele rosto diz que o rosto foi diminuindo até sumir. Então quem viu percebeu que o cachorro estava latindo para a lua. Os cachorros fazem isso. Às vezes eles latem para a lua e achando que no poder do latido dele ele então afastou aquele inimigo brilhante enorme que o assombrava. Qual não foi a surpresa do cachorro ao ver que o inimigo voltou e cresceu de novo e ficou grande de novo porque eu e você ao ignorar um Deus uma fonte de vida somos como me perdoe falar cachorros latindo para a lua. Há uma fonte de vida. Ainda que a gente tenta suprimir ou viver a parte dela ela existe há essa fonte de vida. E aí eu pensando nessa fonte de vida que é o próprio Deus está escrito no texto porque Deus amou o mundo de tal maneira é dele que vai vir essa solução para a gente não perecer a gente com essa agonia essa necessidade de vida nós vamos perecer é grave assim é solene assim pode ser essa noite pecador miserável mas há uma fonte de vida a gente tem procurado vida em tudo quanto é lugar sejam em mulheres ou mansões em recursos ou reputação em alguma coisa e isso não está enchendo o tanque da nossa alma mas há uma fonte de vida e aí o próprio Deus se apresenta porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele então entrega gera presenteia àqueles que vão perecer se não tiver essa vida é ele que faz eu me lembrei do versículo de Jeremias que fala sobre a escolha que a gente faz tendo esse Deus essa fonte de vida fabulosa caudalosa a gente prefere então Deus em Jeremias ele diz que há um manancial manancial é um volume caudaloso refrescante de água de águas então se fosse o exemplo já é vívido manancial de muitas águas plurais belas saborosas que são possíveis de beber potáveis mas ele chama de águas vivas uma coisa que só quem já teve um encontro com Deus conhece água viva o que que é isso? então diz que tendo isto um manancial de águas vivas a gente prefere com o nosso esforço pega uma pá pega uma pá vamos pega uma pá e vamos cavar um poço eu e você o recurso está pronto como a natureza nos entrega é fácil ver o exemplo um manancial de muitas águas vivas vamos cavar um poço eu e você com a força do nosso braço até molhar a camisa bem fundo para fazer uma cisterna para fazer o nosso poço aí ele diz que esse poço é rachado não retém água Jeremias usa essa ilustração dizendo que eu e você a gente vira as costas para a fonte de vida e a gente vai fazer o nosso projeto cavar o meu e o seu buraco rachado o tanto de água que eu e você colocar com netos com filhos com fama com dinheiro com reputação com aposentadoria garantida com o que foi irmão está vendo que não fica água porque não é aí a fonte da vida olha para cima e grita eu estou no poço me tira daqui joga uma corda e ele jogou ele jogou Jesus ele jogou a vida ele se entregou dentro do poço e isso vai levando a gente para essa terceira verdade o preço da vida a necessidade da vida é porque eu e você a gente ia perecer esse é o normal a fonte da vida é porque Deus é da onde tudo emana tudo vem a vida de verdade e então o preço da vida quanto que custa para me tirar e para te tirar desse caos para fazer um natal na minha e na sua vida como é que é aí ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o preço é o filho unigênito eu dou meu filho queridos eu não tinha filhos os meus exemplos são os meus exemplos me perdoem cansá-los com os meus exemplos eu tenho um filho eu tenho vídeos do meu filho eu mando para as pessoas eu mostro fotos do meu filho Deus me presente eu com um segundo filho que está lá na gavetinha ainda Deus deu o filho que preço que é esse que talão de cheque que é esse quem que assinaria no valor do cheque um filho ousaria assinar eu travava irmão eu não assinava eu não assinava se o preço é um filho eu não assino não pago Deus pagou Deus pagou vai filho vai abraçando justiça e amor tiveram que entrar num acordo para resolver o meu e o seu B.O. o nosso pecado como é que faz? vai ter que abraçar o desejo de Deus de resolver por muito amor com a justiça de Deus muito irado de punir o pecado como é que faz? essa equação precisou o amor abraçar a justiça se fechar junto e falar vamos o preço foi o filho se tem uma doença incurável e a gente está a risco de morte como na primeira parte a gente viu vai perecer a gente está agonizando não tem não tem solução não tem não tem vacina não tem jeito e de repente aparece uma vacina que não tem que caber na sua cabeça tem que ser a solução aí você receberia essa notícia você se alegraria ou ridicularizaria essa solução eu acho que você exultaria há uma vacina glória a Deus há uma vacina e quando a gente explica para o mundo que há uma corda jogável no poço que alcança até o meu e a sua a minha a sua podridão que é Jesus eles falam fala sério eu não vou segurar nessa corda só tem essa corda cara pálida não tem outra corda só tem essa como que você não vai segurar é só um caminho só tem um salvador só tem um jeito qual outro Deus que deu um Deus que deu o filho dele consultemos Buda quem sabe o nome do filho de Buda cadê o filho de Maomé cadê entregando o filho dele que outra religião que a gente não tem que ir até Meca e subir tantos degraus de joelho e tantas novenas ou tantos terços ou tantas missas que outra religião que fala não faz nada é o exemplo de David Platt no livro radical que diz que todos os caminhos levam a Deus só tem uma vacina só uma todos os caminhos levam a Deus é como uma montanha cada um segue a sua rota no final todo mundo chega lá em cima lá em cima está Deus esse é o exemplo que todos os caminhos levam a Deus não leva esse esforço de subida me tragam os paraplégicos os que usam muleta os diabéticos com pressão alta como é que sobe os agonizantes como é que sobe como o paralítico que estava 38 anos do lado de um tanque ele não tinha força para pular na hora certa tinha que um Deus ser misericordioso para vir buscar autistas paraplégicos doentes que sou eu e você com relação aos nossos pecados não tem essa da gente subir e alcançar Deus por rotas todos os caminhos levam a Deus só tem uma vacina e a vacina desceu Deus desceu da montanha para vir me buscar e te buscar irmão o preço foi o filho vai filho e ele veio é Natal Jesus nasceu isso é o Natal isso é o Natal o preço é o filho o filho veio não tem outro quem nasceu sem pecado quem viveu vida perfeita quem morreu por pecadores quem venceu a morte quem ressuscitou ao terceiro dia porque acharam que ia ganhar ao terceiro dia quem ressuscitou ao terceiro dia quem que está vivo agora e reina e dá um Deus desse que eu quero agarrar nessa corda só tem um caminho só tem uma solução só tem um remédio para o meu caos e para o seu caos ficando como você está você permanece no caminho de perecer ou então olha para a fonte da vida ele está te mandando o preço da salvação é Jesus o nosso salvador Deus deu o filho queridos para não nos delongar eu queria terminar com essa quarta e última verdade que eu chamei aqui de o alvo da vida porque o texto vai dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então parece que ele pintou o caos o caminho de perdição há uma fonte de vida o próprio Deus amou então é dali que parte tudo Deus amou o mundo a fonte da vida o preço da vida foi o filho ele enviou o filho dele o preço da vida agora o alvo da vida por que ele fez isso e aí o texto diz isso para que todo aquele que nele crê não pereça todo aquele eu chamei aqui de inclusão e individualização inclusão porque cabe muita gente todo aquele era para eu e você estar falando do Natal para todo mundão mesmo era para estar dando essa notícia para mais gentes e a hora é perfeita a hora é perfeita o Natal abre portas para falar de Deus assim como essa pandemia abriu portas porque o caos abre portas ficamos mais pertos de perecer lambemos a sepultura mas ainda não estamos nela então o pessoal fica mais suscetível o Natal também é o que eu agradeço a Deus esse jeito dele no cronograma da vida então abriu uma oportunidade de novo porque todo aquele é a inclusão tem vaga para você pecador miserável você não perdeu para esse pecado insistente seu porque você traiu a sua mulher tantos anos tem solução se você foi escravo de pornografia tantos anos tem solução é para todo aquele todo aquele é você invejosa mulher de Deus é você fofoqueira mulher de Deus é para você pecador todo aquele inclui você todo aquele e cabe mais gente de fora dá para falar para mais gente todo todo parentes que não conhecem a verdade do Natal todo aquele todo todo mundo então inclusão muita gente mas a individualização todo aquele porque é é de inumerável mas é numerável porque Deus parece que grita a minha e a sua senha todo aquele é muita gente a inclusão mas a individualização o aquele é quando grita a sua senha senha 35 e você fala assim glória a Deus eu creio falou com você todo aquele é para muita gente mas tem hora que a faca aponta para você você pode dizer isso eu creio porque como eu falei não é por esforço não é por quantidade de fibra muscular não é para quem tem o corpo torneado não é para quem tem a mente iluminada que é muito inteligente não é para os sábios não é para quem passou na UNB não é para quem tem concurso público não é para quem é muito esperto para quem é artesão e tem não é é para quem crê todo aquele que nele crer e o crer também tem os exemplos clássicos que o crer não basta você saber e conhecer você tem que crer aí conta-se a história de um equilibrista e eu falo queridos eu vi e viajando como eu viajo talvez vocês saibam eu sou missionário eu viajo o mundo todo e eu poderia contar uma história para vocês eu estava em Dubai uma vez e vi grandes prédios muito altos um distante do outro um cabo de aço enorme e um cara excêntrico um equilibrista ele estava com aquela vara longa de equilibrista e ele passou de um prédio para o outro em cima do cabo de aço eu vi passou não satisfeito dele passar daquele jeito em cima de um cabo de aço de um prédio para o outro com todo o deserto embaixo a hora que ele chega do outro lado ele pega um carrinho de mão coloca pedregulhos de mais ou menos 100 quilos e ele atravessa com aquele peso você crê eu vi o cara fazer então eu sei eu conheci eu vi e eis que ele fez o terceiro passo ele falou senhoras e senhores agora quem anima sentar no carrinho para eu atravessar saber do natal saber do poder de Jesus ouvir falar que tem igrejas e que coisas estão acontecendo isso todo mundo sabe eu quero saber se você pulou no carrinho e falou eu creio eu creio eu pago o preço porque quem confessa Jesus é que ele tem problema no trabalho é quem vai perder o emprego por causa de Jesus é quem vai ter que ter um papo reto em casa com o pai e com a mãe para não fazer o que as vezes o pai e a mãe falam que é antibíblico é ter que deixar pai e mãe as vezes ter que crer é quando é isso é quando vai te custar um pouco mais vai ter que te custar ter uma árvore de natal sem papai noel mas com muitas ilustrações do reino de Deus é você ter que fazer as suas orações quando ninguém ora antes das refeições é você ter que ser diferente no seu trabalho e no seu casamento todo mundo trai eu não irmão eu não eu não todo mundo vê eu não irmão eu não eu não sinal que você creu você entrou no carrinho de mão celestial crer é isso é todo é para muita gente aquele que creu ele pessoalmente teve que crer e vai falando de vida eterna eu não quero cansar vocês mas fala de vida eterna vida eterna é difícil de explicar ainda bem que ficou para o final porque eu não dou conta de explicar vida eterna por causa o meu cérebro é igual ao seu e Stuart Olliot também foi inspirado no sermão dele que eu estou tendo essa conversa com vocês ele diz que certa feita acho que ele estava na Escócia ele foi numa caminhada até uma montanha muito alta e deitou e olhou para o céu e começou a se imaginar como se ele fosse avançando porque ele já estava numa montanha muito alta então ele se imagina avançando e subindo no céu como quem nada no oceano nadável e vai subindo e pensando que ele tivesse um fôlego ele vai subindo céu nuvens atmosfera espaço via láctea galáxias estrelas planetas e diz que ali ele falou a visão que ele estava tendo ele falou uau esse conceito de eternidade fez ele voltar com muito temor para a montanha e descer correndo para buscar Deus e dizendo é isso é isso que está diante de mim isso pensando em uma eternidade espacial a gente poderia pensar ainda em uma eternidade de tempo o que está proposto aqui é para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha uma vida que está difícil para eu te explicar aqui porque eu não sei depois eu te conto e te espero lá para você que vai me ver nesse lugar para que tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna eu queria terminar contando uma uma história que eu ouvi há poucos dias a filha do missionário e missiólogo Ronaldo Lidório se casou aqui em Brasília e eu tive a oportunidade de estar no casamento e o Ronaldo pregou no casamento da própria filha e ele contou uma das histórias que ele viveu lá em Gana no oeste da África que tem um período do ano lá que tem um evento que ele chama Harmata Harmata o Harmata é como se fosse um sopro um vento forte demais que vem descendo do Saara rumo ao sul que então banha ali aquela região da África onde eles estavam mais ou menos na época que a filha dele a Vivi nasceu aquele vento sopra na África então as palhoças que são marrons ficam ali quase sumidas atrás de uma neblina fica parecendo uma neblina ali isso dura uns três meses diz ele que as árvores que eram verdes ficavam ali cobertas sem cor as palhoças que eram marrons também ficavam cobertas sem cor a savana que era dourada coberta sem cor as roupas dos africanos muito coloridas também muito opacas eram três, quatro meses uma janela de tempo que eles até se entristeciam diz ele tudo coberto por uma neblina uma neva tudo muito cinza tudo muito sem cor era o harmata mas diz ele na língua lá dos limão pelo do povo concomba onde ele viveu que havia uma esperança por um outro evento pelo Taçapuém o Taçapuém ele explica que era então muito aguardado que era uma chuva caudalosa uma chuva forte demais que vinha então depois desse tempo de deserto de angústia de falta de cor que lavava a savana e o dourado voltava lavava as árvores e o verde voltava lavava as roupas e o colorido voltava e com isso o sorriso e eu me lembrei dessa história que ele contou lá por outros motivos desse nosso texto de hoje pensando no Natal esse cinza é o cenário que está para quem não tem um Natal de verdade a vida fica assim ela perde a cor ela perde a graça a vida perde o brilho até que venha Jesus veio no Natal e venceu então essa chuva lava e parece que a mesma vida que a gente vivia sem cor até agora com esse banho ela faz assim você fala uau e é fácil ver os africanos dançando e louvando a Deus em cultos demorados agradecendo a Deus a chuva esse taçapuém essa chuva para eles eu quero crer que é o Natal para mim e para você Jesus veio e mudou a cor da vida mudou o jeito da história vai ficar legal de novo tem como recomeçar não vai ficar só ruim Jesus lavou e ele lava inclusive os nossos pecados amém queridos eu queria hoje não só eu mesmo orar sem passar ainda a palavra para os meus pastores porque eu queria que em nome do conselho junto com vocês igrejinha fazer aqui um reconhecimento e um agradecimento foi semana passada celebrado o dia do pastor o dia do pastor presbitex como eu falo do pastor presbiteriano queridos nós temos dois pastores com P maiúsculo eles estão e tem se gastado eu acho que os pastores que atravessaram a pandemia todos tem eu estimularia todos eles a escreverem um livro porque não foi fácil até aqui o Senhor nos ajudou não foi fácil eu queria chamar os dois aqui na frente fazer uma oração por eles em nome do conselho eu não combinei com o conselho mas eu queria orar por eles aqui encerrando essa mensagem de hoje de Natal e vou dedicar aqui um versinho para os dois queridos Jeremias 3.15 diz assim vocês conhecem muito bem dar-vos-ei pastores segundo o meu coração eu ouço aqui a voz de Deus dar-vos-ei pastores segundo o meu coração a igreja não tem pastor segundo a vontade da gente é segundo a vontade de Deus dar-vos-ei pastores segundo o meu coração diz o Senhor que vos apacentem que cuidem da gente com conhecimento e com inteligência eu acho que esse texto fala bem do que Deus tem feito na nossa igreja e dos nossos pastores amém queridos juntem-se a minha oração por esses homens de Deus vamos orar meu Deus querido Pai amado é uma oração de 300 motivos a gente tem motivos aqui por tudo que o Senhor falou na palavra de hoje por nos fazer voltar ao Natal como um relógio que deu uma volta e passou de novo num lugar tão agradável que parece que dá impulso de novo para a gente conseguir dar a próxima volta é Natal louvado seja o Senhor a gente se debruçou aqui na tua palavra tua palavra é forte como foi aqui essa noite é realmente um instrumento cortante e afiado é perigoso tocar nela mas nós somos gratos porque os cortes que o Senhor faz em cada um de nós ovelhas que estamos aqui é o corte de um cirurgião amoroso e cuidadoso e ele não dilacera ele usa o bisturi sabiamente para cortar o necessário para tirar o pecado a angústia que tem estragado as nossas vidas obrigado pela tua palavra Deus e também a gente quer agradecer por esses instrumentos que o Senhor nos deu pai o Senhor realmente trouxe de duplo sentido homens do Espírito Santo para que aqui estivessem Deus e eles têm amado Brasília amado Guaradois amado a igreja presbiteriana do Guaradois e amado individualmente os Eduardos as Verônicas as Lauras os Carlos os Osvaldos os Expeditos cada um de nós aqui representado em nomes que eles conhecem que eles amam oram e visitam eu quero clamar ao Senhor primeiro agradecer porque os pastores segundo o teu coração são os melhores pastores Deus obrigado o Senhor é ótimo para escolher pastores obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós e também pedir no jeito que o Senhor falou aqui no versinho que o Senhor continue presenteando eles com esse conhecimento e com sabedoria eu creio que é uma dupla boa mesmo para eles conhecimento e sabedoria e que isso vire os dois braços deles nesses anos por vir nos desafios por vir amanhã é um dia difícil de novo e nós somos ovelhas difíceis de novo então usa esses homens com paz com tranquilidade e a celebração a gratidão e o louvor que eles merecem a gente não consegue dar como igreja especialmente nessa essa gratidão aqui tão singela o Senhor faça Pai faz no travesseiro faz no coração individualmente deles enche o coração deles de alegria porque ainda que a gente não seja tão grato como a gente deva o Senhor pode fazer deles mais fortes e mais corajosos pelo resto do ministério deles Pai peço também que o Senhor abençoe as famílias que pagam o preço juntos essas mulheres de Deus e esses meninos de Deus que tem o preço de ter a honra e o preço de ter um pai ministro do evangelho em nome do Senhor Jesus nós oramos como igreja Pai juntos por esses homens de Deus Amém Amém